Preto. Filho, eu sou um amigão aqui também, rapaz. Pego branco amarelo, cor de rosa. Principalmente a cabeça da Barula, que é um pouco rosada. Ó, tem uma tática boa. Desce bombeiro, três jogadores lá. E o Pocotó vem comigo. O Pocotó me segue. Olha onde eu tô e me segue. Desce bombeiro, desce bombeiro, desce bombeiro. Ele não tá aqui, o Pocotó. O Pocotó está ruim, vida. Você vai ter que se passar sozinho da sua própria tática. Eita a porra da pessoa. Caralho, toma Pocotó. No caso, o Silvio tava certo, né, mano? O cara realmente foi... Pra onde eu vou, pô. Pega esse bombeiro aí. Consego. Tem atrás, tem até esquerda. Ligação com o HS. Fundo. Mano, eu morri sem vida. Tem fundo. Tem um aqui. Liga. Tem um flash pra ligação. Liga, tem uma bala. Ah, tem um aqui dentro da casinha. Os caras rodam aqui, né, meu povo. Mais um liga, eu acho. Contato, cuidado. Calma, calma. Bombeiro, cuidado, bombeiro. 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 Vou pegar o cara da liga, tio. Fundo. Tapa o bombeiro, meu ovo. Fundo, Bido. O que é isso? Esse tiro do Bido, meu Deus. Cateado. Meu fai. Meu Deus. Olha lá. Pega o seu suporte, pega o seu suporte. 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 Até eu batendo o matchmaking já. Coloca o do arco-íro pra você aí. Manda aí. Pode soltar o monstro aqui? Vai peidar? Tô o monstro, hein? Peidar, Bida. Só pensa mal de mim, Bida. Logo, Tati. Tati, cara, vamos vir todo mundo junto meio lá. Bora. Toma umas HF. HF não tem um. Acerto mais smoke. Perdão de lá vai. Fica a liga. Que ligação, Bida, meu Deus. Morreu. Aqui, ligação. Tem fome. Olha o bombeiro costra. Olha o bombeiro costra, alguém, por favor. Fome, morreu. Ah, caralho. Tem um cara aqui. Você tava no bombe antigo. Eu acho que é essa. É uma cena de onde eu tô, cara. Busta, viagem. Tem um negocinho no topo esquerdo do mapa, que é o radar, tá ligado? Mapa, aham. Isso, isso é importante. Saber usar ele. Eu uso, mas ele... Pode ser um dos dois homens. Tem um bombe, tem um bombe. Tem um bombe. Tem um AK no fundo aqui. É minha, é minha. É o meu. É o melão. Não consegui chegar pra pegar. Que arrumado. Acolho aqui do Sul Santo do César. Mude a petalhinho. Fala saber que sou eu, velho. Vamos ver como é que tá a B agora, lá, vai. Vamos fazer fundo lá. Fazer uma bagunça. Proverso. Nossa, vem dois. Vamos ver como tá fundo. Vem dois. É. Tá clear, Bira. Tá clear, tá clear. Os caras tão... Um no fundo do bombe. Mais uma rampa. Morreu. Boa, chila. Mais um na rampa. Mais uma rampa. Tem um ali no vagão central. Quanto rápido. Peguei um fundo aqui, tô dando a volta pela CT. Peguei um cara... Ai, meu Deus. Peguei dois aqui. Ai, caralho, tô batendo geral. Caralho, MMM até o Pocotomata, velho. Jesus. É, que pare pra você ver o nível. Falei que o matchmaking é muito melhor, gente. Porra, até eu sem jogar no matchmaking, cara. Porra. Vou fazer o capirante matchmaking, tempo. Alguma notícia que eu vou aumentar o tick do... Autolização. Não, 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 não. Ai, caralho. Não sei nem... Dois alpe B, dois alpe B. Faz smoke entra B. Faz smoke entra B. Não tem smoke. O Silvão tem... Melão tinha. No fundo. Ele arruchou. Silvão barra melão. Não, tô aqui. Agora não vou ser. O cara do fundo arruchou? Não, não, não. O cara tá tentando varar a parede? Avançou embaixo, embaixo, Silvão. Ele tomou 27. Porra, Tixi, você tava olhando pra onde? Em cima, eu morri e te avisei. Mas porra, o que você tava mirando se eu tava vindo dali? Eu tava embaixo de você, olhando pra cima. O cara avançou por baixo. Meu Deus. Fumada de pedra do caralho. Oh, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Alguém smoke embaixo lá pra nós, hein, Tia? Os caras tão de AWP2 lá. Ah, o B é aqui. Eu smoke. Ele tava lá na cabecinha do carretel ali? Ele tava lá na mega rampa lá. Ah, o cara tá na boca aqui. Tá na boca. Errei o smoke. Boa, pegou, pegou. Nossa, errei o smoke também não? Acertei. Eu acertei. E aí? A C4 descer seria bom, tá ligado? Vai comigo, eu tô beciando. Nossa, acertei a flash flash posta. Mega rampa tem um. Banguei ele, amarelo. Tem uma liga ali, tomou o Moltov. Aí, aí. Chegou acima? É o menino dos costas? Tem a mega rampa, ô, vida. A rampa da do B1 cima ali. B1 cima, B1. Nossa, aí o CT, velho. É, Jano. Ele vai arriscar? Ele levou ele, Melão. Alguém quer alpe? Caso você não conta, né? Já matei mais... Não, esquece. Pelo da vida. Meu Deus, não foi. Boa. O DEU DEU DEI! Nossa, sobrevivi. Que viado, o que é isso? Quebramos os caras, hein? Tá sem dinheiro. Por que que eu não ganhei a estrelinha? Fiquei chateado. Eu plantei a bomba. Não, é armada, é armada. Eles guardaram cinco armas. É armada ainda. Como assim de... Guardar não sei qual. O round que eles venceram, eles guardaram cinco armas. Ninguém morreu. Mas tem dinheiro. Vá, molecada. Marro na mão agora, por que é? Ai, meu Deus, eu tinha um cara já aqui. Ai! Caralho, eu toquei a Bang. Eu sabia que tinha um cara... Eu não sabia que era preciso ter um cara já ali. Eu ia atacar a Flash Bang. Porra, caralho. Já tem de cara com uma outra. Passa o frente em cima. Olha o time, velho. Caralho, viado. Tem quatro combina lá na B. Onde estão os outros dois? É o tipo, lendo surto. Ah, fundo tem um. Vai pra B, vai pra B. Não, tem dois... Acho que tá na B, os dois aqui, pelo menos. Bata o Warg. Tem um Flash aqui, banga, vida. Banga por cima, banga por cima. Tá, banga por cima? Aqui, 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 ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Não, não sei. Tem um buraquinho aqui, ó. Tem uma janela enchida, dando rolê com a Bang puxada. Tem um cavalo pro teu lado. Olha lá na sua esquerda embaixo, aí. Olha lá, tá no fundo do amarelo. No fundo do amarelo, vida. E liga. Cudeu, cudeu. Ligação. Ligação e fundo do amarelo. Aí! Valeu, valeu. É da puta! Alguém caiu aqui no T.S. Ah, esse. O Belão. O Belão. O Brasil. Eu dropei a C4, eu desmoquei embaixo. Meu arrombado, desceu pro bolo. Você jogou a C4 lá pro baixo e foi. É, é lógico. Eu não vou assustar esses viáveis ficar atrás de ninguém, porra. Vai comprar, vai comprar. Não, é. Eu joguei a C4 ali, eu falei, agora isso é viado, vai pegar a C4 ali, tipo, porra. Entra meio rápido, entra meio rápido, entra meio rápido isso aí. Bora. Eu tenho a flashbank aqui, então, tá cá. Três do bom, três do bom. Vou colocar o fundo. Nossa, em cima do bom morreu. Tem um fundo. Liga, livre. Tá calado, tem um idade. Não tem um escada aqui, né? Tomeu a escada. Liga, tem um. Falta treze. Nossa. Tô louco. Porra, diga. Por que você não fez isso no campo, Ibida? Os caras aqui são de matchmake, vai ficar fácil. Eles ficam parados pra mim, eu tiraram da cabeça dele. Eu dropo uma. Não é possível. Também, né, morreu. O cara no fundo foi a mesma coisa, ele banga, smokea e fica parado lá atrás. E te mata depois. É, porque eu... Agora eu sei que ele tava fazendo a mesma coisa, né? Não tava só isso, mas isso. Colocou um voo aqui. Peguei 2D. Pô, vem B, vem B, vem B, vem B. Peguei 3D. Que isso? Passou um, Ibida. Segundo do Bomb. Peguei ele, peguei ele. Vai, vai, mais um, vai, Ibidinha. Ah, mega rampa, mega rampa. Ah, já passou, já passou. Tá no Bomb. Esquerda, 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 esquerda. É pra cortar, esquerda. Isso. Galvez, galvez. Só pro lado, só pro lado. Só pro lado, só pro lado. Aí. Sai da escada, por conta da escada. Se não acerta, tira. Quem sabe a escada arruma a mira dele, né, velho? Caralho, mancada. Cojo de ação. Caralho, mancada. Fala assim, menino, tadinho. Tá no farol. Porra, são foda, cara. Uma tristeza isso aí. O que é tristeza? Tristeza o que, meu jovem? Tristeza, cara. Tristeza isso aí. Tristeza. Sai de mim, meu irmão. Vai, Pogotó. Vai, Pogotó. Entra da cara aí, Pogotó. Vai, 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 vai. Vai. Peguei um B. Tem ninguém aqui. Mentira, tem sim. Pronto. Carretela, mega rampa lá que vocês falam. Quatro pra... Ficou nove de vida, viado. Caralho. Faz. Tem um A. Ó, tamo no fundo aqui, tamo no bomba antiga aqui, mano. Tem um top 6 bomba antiga aí. Onde é que tinha um? Tem um de ponte aqui. Fundo, 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 fundo. Corre, filha da puta. Fugiu pro fundo. Entrou no fundo, entrou no fundo. Tem um liga, um liga. Vou pegar a liga pelas costas. Ah, eu já tô aqui. Vai no alto, vai no alto. Vai, na vida, na vida, na vida. Não, ó, a vida passou, velho. Acabou. Porra, mano. Safadinho, vida. Passou na vida. É, Silvão. Você ensina, eu aprendo. Aí, é para avaliar os academy fazendo escola. Qual que academy aí que você tem? Tô me sentindo rasgado, velho. Qualzinho te viacente quando dorme com o teu boco no mesmo quarto? Eu não. Não, você fica zoando. Oi. Fica zoando. Em 2013, fui na Haku Tobô com o campeonato da Razer, lá em Santos, né? Aí nos e-mails lá, o man, tal, certinho, quarto e tal. O Vitor, né, virou e falou assim, não, vou botar vocês num quarto com cama de casal. Aí você deu risada, né? Chegou na hora de pegar, vou fazer o check-in no quarto, adivinha só? Ah, meu Deus. Cama de casal e não tinha para trocar, meu amigo. Tomou que você vai dormir no chão, velho. Vira a tela, vou sim. Talo. Você não pegou essa porta se não me agarrava. Aí, aí onde você estava, Paulo? Pai, cê não tem radar não, vida? 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 É o que? É isso. Quer morrer? Não morro, não morro, já tem algumas rodadas já. A gente pode fazer uma vez. Tô muito perigoso. Que isso? Ó, meluga aí. Pronto. Tá na ligação, sei lá como é que é isso. Cês tão se matando, seus drogares. Vai tomar aqui que eu desgrave. Filha da puta. Cês querem ir pra ver aqui? Isso, tio, amado. Bora, bora, bora ver. Volta, melão, volta, vamo ver. Cê tá aí dentro, vida? Não, fico aí. Ai, caiu. Cavadinho. Peguei um bom. Opa, bela smoke aqui do melão. Bela smoke aí. Boa, melão. Ah, sei, meu amigo. Já tô plantando. Olha o cara daqui, mano. Cê tá. Cês não entraram, mano. Sim. Eu ia dar o fim dessa região também. Ai, caralho. Eu até errei a ma... O bocotó morreu muito rápido no round, mano. Broca, eu tava indo. Como assim eu morri muito rápido? Caralho, hein? Eu ia errei a gaia que o meu nome apressou, tá ligado? Eu ia falar, porra, eu ia dar um clear ali. Ai eu joguei uma gaia toda torta. Como assim eu morri muito rápido, meu? Caralho. Ó, alguém tem um dropzinho pra dar pra mim, por favor, senhor? Por favor, senhor. Ó, a arminha qualquer, senhor. Dropzinho. Tá aqui, tá aqui. Por favor, senhor. Dropzinho. Obrigado, senhor. Vou de galho por você, senhor. Vamos pra ava, vamos pra ava. Descer bombeiro na... Rasgando lá. Ah, cê vê, velho? Gota o boco de xixi. Alô, que que é, filha da puta? Que que é isso? Cê vai tomar ban, velho? Cê vai tomar ban. Eu não, mano. Ligação, ligação. Cê vai tomar ban, seus tontos. Tô conseguindo te matar, que bad. Que triste agora. Nossa, eu envi, velho. Ai, caralho. Peguei a ligação. Onde que eu tô jogando esse smoke, mano? Que que eu pô, gente? Peguei um telhado aqui, ó. Peguei ali, ó. Ah, onde é que eu tenho que jogar a vida? Me explica. No bomb. No bomb. Tá, mas como? Ah, caralho. Tinha um cara aqui. Obrigado, hein. Tinha um cara aqui. Foi, não. O vídeo da comédia de você, os três. Os três. O babã de besta, Tô. Os três. Três. Friendly, good teacher and good leader. Vou reportar também aqui. Eu boto pra você ruim, tá ligado? Tá aqui, ó. Pocotó. Esse final tem o tempo acabar mesmo, mano? Tá com cinco de vida, cara. Ah, mano. Ligado, tá ligado. Ligado, tá loiro. Pocotó. Tô com cinco de life. Pocotó. 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 Voltar a trabalhar pra B que tá melhor. Alpe e B baixo. É, fala aí. Tem um alpe fundo. Tem um B. Alpe ligação, tomou pé. Alpe ligação, vire no meio. Peguei B. Ah, vai matar todo mundo. Vai matar mais não, para. Ah, vai matar mais não. Para. Ah, vai matar mais não. O último tá fundo. Tá, eu pego ele na faca. Deixa o Bida matar não, deixa o Bida matar não. Caralho, olha o Bida e olha o resto. Ah, merda. O cara tá no ar. Tá jogando sozinho. Defusando. Tô lá bobando, mano. Tá rápido. Não, eu não quero ouvir, velho. O que é que tá ligando isso? Seguei ele, seguei ele. Pegar o pra mim, é isso. Vou pegar ele. Boa, obrigada. O que é que eu vou fazer com essa porra? O próprio salpei, obrigado, senhor. Aff, o que é ele? Ele é da porra. Ele é da porra. Tá lá. Tá lá. Vai lá. Nice. Vai no vagãozinho aí. Tio, vai um absurdo jogando. Fezinho pra ficar esperto. Vai, Pokémon. Foda-se. Valeu, falou. Não, eu não matei. Como é que eu não matei ele? Porra, eu tinha um agido, velho. Por isso que eu não matei. Tinha um dois. Eu peguei na fax, cara. Mas os caras tão olhando pra mim, velho. Peguei aqui. Tem um na B do e ela tomou mel, velho. Tá, boy. Tem na B do e eu. Melão, mata o cara. What the fuck? Comunica com a gente aquele cara. Eu achei que era o melão que ele falou. Tem um aqui. Fundo, fundo, vida. Fundo, 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 fundo. Uma bala só, hein. Ah, não vi não. Tô louco. Ah, tô de alp agora, moleque. Que isso? Ê, eu quero essa alp vermelha. Eu quero essa AK vermelha aqui. Dá mais dano. Dá mais dano. Dá mais dano. É, dá mais dano. Puxou o meio. Nossa, ligou. Puxou o meio, velho. Puxou a ligação. Pegou muito hard, velho. Tá aí, Silvão. Tá aí. Pegou a minha alp. Ah, o cara veio... Muito varado, moleque. Agora ficou fácil. Se ganhar, se ganhar, eu dou sub na sua stream. Tô louco. Sentiu a impressão agora. Se ganhar, ganha sub. Se matar um. Se matar um, já ganhou um donate, tá ligado? Que pariu. Já é rico mesmo, né, mano? Eu vou ver. Eu tava afim de dar um sub na stream dele, mas agora, né? Não mais. É um B4A, velho. É um B4A, velho. DG. Eu tô no YouTube hoje, fazendo like. Eu vou dar um like lá. Like, 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 like. Like, 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 like. Like, 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 like. É pra mim quantos A? Ah, é isso. 4A ou B, sei lá, velho. 3A, 2B. Ah, eu tô no B, pô. Tudo não é errado. Um entrou meio, outro meio, outro meio. Tem 4 meio. Tem o fundo, tem o fundo. E aí, um fundo meio e um fundo. Tem um buraco. E tinha, só a direita. Calma, tinha que entrar. Negócio que ele entra, né? É lógico. Dois fundos, o B1 e o meio. E um, dois, entrou. Dois bombes. Um fundo, dois bombes, um fundo. 34, velho. E aí? O jogo do AC4. Só por curiosidade. É, você quer ver lógica no meu jogo agora, Silvano? Ah, é verdade. Esqueci. Foi mal. Se no LOL tá difícil imaginar o CS. Porra, mano. Exatamente. No LOL não tá fácil, não. Mano, eu tiro o seu enunciador, velho. Primeira dica. Por quê? Ele faz o tiro e faz o barulho mais forte. Aí vai mais forte. Viva a bazuca. É, isso. Tá mais dano, velho. Defusa. Chega defusando e aperta a taba e vai mais rápido. Ah, pelo menos assusta. Tá me atrapalhando, Tisha. Desculpa. Vou jogar 7. Amara, vou até ligar o som do jogo agora, aqui. Eu tô jogando o som até o início. Posso ligar o boleto? Sempre bom, sempre bom. Puxo, 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 puxo. Ida atrai raro de voz de mago em 7. Próximo passo, vou tirar o passo no pulo, cara. Vou tirar o passo no próximo round. Matou um aqui, quer ver? Throwing smoke. Ô, Belzinho FPS, para de flotar essa porra o seu arrobado. Fundo, tudo cego. Trô fundo, rushou. Tudo fundo? Tricho, velho. Ah, é pra cá. Ah, eu tô pergadinho. Não liga. Ah, caralho. Ops. Bombe, bombe, bombe. Liga. Liga. Bombe, bombe. Dois bombe. Ah, senhora. Pelo avião, tá ligado. Ah, pelo avião, tá ganhando o jogo. Deu ruim de mim. Eu levei dois, clã. Doze eco aí. Tá ficando difícil, hein. Tá ficando difícil, hein. Vem matar, vem matar. Oi. Tá ficando bom. Tem pra todo mundo? Pensar. Fazer um hetero, né? Eco, quer dizer, desculpa, confundir. Fazer um hetero. Fora que eu vou mandar mensagem no chat, seus viados. Deixando confuso. Tromei já, dois. Três, três, quatro, cinco, cinco, meio. Já comeu fundo, já comeu vida, já comeu tudo. Colô. Meu Deus. Tem cem bala. Xiii. Vai pro gotar. Eu tô atrasado pra festa. Ah, se eu for pro outro lado, eu fico procurando bolo. Ai, meu joelhinho. Tem uma escada pra quê, velho? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, compra. Ai, cansei desses meninos, não viu? Quer uma flash pra lançar fundo, igual? Tá aprontando. Ah, já eu mesmo faço. Nem precisa esquentar a cabeça. Se você faz, então tá. Dá cobertura pra ele lá, o cara do fundo. O Chichinho, eu acho. É, morando, por favor. De morando. Tá fundo, você quer que eu vou? Ah, eu vou morrer, mas pelo menos aí eu dou um susto, né? Sim, bem melhor. Ah, caralho. Ah, caralho. Tem uma opeligação. Tem uma opeligação da B, né, mano? Tem uma opeligação. Tem um por meio lá atrás. Não você me chama, meu, que eu tô rotaciona. Tem uma opeligação, ó. O seu bombeiro 1, morreu. Tem uma opeligação, né? Tem um B em cima, ali, tomou 52. Pode ter voltado o presidente. Aí mesmo, B desse mesmo. Tá em cima também, eu acho. É o D.A.R.P, eu acho, né? Eu botei opeligação. O D.A.R.P morreu. Onde que tá esse vagabundo? O que é do mano? A partida será interrompida por um tempo de congelamento. Onde que ele tá? Deve estar na casa branca. Ele tá agora? Tá aqui, tá aqui. Deve estar escondido. Aqui é uma flash, pegar ele. Nossa. É a da puta. Tá vindo plantar? Não, não. Ah, o segundo lado tá na base, filho. Olha o radar, meu jovem. Não quero, eu vou ficar aqui. Olha o radar. Canto superior esquerdo, radar. Não tem, eu desabilitei. Ah, entendi. Tá explicado. Cuidado, bebidão. 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 Dois anos parado agora. Não precisa voltar não, tá com o bote. Mano, acho que nesse tempo a gente pode utilizar pra fazer aquela... Puxar aquela estratégia. Uma tática, não é uma tática, é uma tática. Vamos fazer o seguinte, Tichinha. Você, o melão, começa a matar também, beleza? Pocotó, tá tranquilo. Resta de boa. Não entendi nada. É isso aí. Porra, ele vai me falhar o que dá mais do seu animal. A voz dele cortou pra caralho. A voz dele cortou, eu te vi na... É isso aí, bebidão. É isso aí. Tá, o que eu entendi é pra gente começar a matar. É isso. Eu vou começar. É isso. Ah, tá. Você para de matar. Ih, fudeu então, bebidão. Esse aí vai ser bem difícil, hein. Não, foi porque o Pocotó não precisava. Ah, tá bom então. Tá tranquilo. Eu tô liberado da missão. Tá tranquilo então. Aí, ainda é pra jogar. É que o maligno? Não, o Pocotó já comprou, né? Não dá pra comprar não? Deixa o B sozinho. Nós ganhamos, é pra comprar, né, velho? A gente ganhou o Rafa. Deixa o B sozinho, deixa o B sozinho. Ganhou, faz eco. Ah, não entendi qual era. Ah? Não tem ninguém A, velho. Deixa o B sozinho. Vai todo mundo A. Tô perdido, pra onde que eu olho? Vou olhar pra lá. Olha sem fazer barulho, possivelmente, se der. Vai tentar, vai tentar. Ai, caralho, que cego foi essa? Cadê o... Cego dos olhos? Cego dos olhos? Tentou no cachorro, eu ouvi. Não, eu quase dei um tiro no B da viada. Porque eu ouvi uma arma passando. B da viada? Não. Deve ser, talvez. Toda são. É a Molotov aqui. É aqui, é aqui. Pode vir, pode vir. Deve. Pode vir, pode vir. Tô aumentando. Não vai ser, tá? Peguei o costo. Nossa, eu morri do ar. Eu vi pulando. Tem um Galace. Peguei, peguei. Morreu o Galace. Tô descendo o NAC. Não sei o que foi o NAC, né? Pava aqui. Atrás, 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 fichinha. Pega lá, pega lá, me dá cover. Não tem nem pra você me dar cover, mano. Tentei, mano. Tinha acertado o tiro no pé, rapaz. Eu vi, velho. É, mais ou menos, né? Vamos lá, todos. Tem alguém em fundo aqui. Não? Tá bom. Ah, Pocotó, vem comigo, vem comigo. Segue, 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 segue. Deixa eu ver sozinho, só os biscoitos. Vamos aqui em cima, Pocotó. A gente vai avançar devagarzinho e vai matar eles, cara. Vem, vem, vem no shift. Vem, 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 vem. Não, não, não. Você entrega a posição. É aqui, é aqui, é aqui. Vai devagarzinho no shift. É aqui. Ah, me comeu na liga. Tem um cara lá no cauleiro. Eu tô lá, velho. Eu caí na ligação, ligação, ligação. Errei. Tem oito, tem dois, tem três. Oh, ia faltou um segundo pra defusar, velho. Tá, bombe. Tem um bombe. Mentira que eu tava na sua tela, faltava oito. É, oito, faltava doze. E tinha que tentar fazer ninja defuso sem defuso, bida. Tava de defuso, mano. Faltava oito segundos. Bombeiro em fundo, bombeiro em fundo. Vai, Pocotó, salvo round. Ah, Pocotó, defuso. Um herói nacional, esse Pocotó. Finalmente fez um, esse filho da mãe. Vou fundo esse round. Vamos lá. Eu vou dominar pro meio. Joguei muito agora, tá louco. Eu estou até com o coração pulsando, viado. Que horror. Tá igual a cabeça da piroca, então. Uh! Tem pra B. E B é pra esquerda aqui, né? É, vou rodar pra B aqui. Passou pro fundo aqui. Eu em cima. Tá, vou marcar em cima de você, senhor. Chegando. Tá cego. Cheguei, cheguei. Tudo bom. Ah, jogaram escondido aqui, viado. Meu Deus do céu. Olha em cima, bida. Olha em cima, bida. Não, não precisa. Estão passando, eu acho. Vou dar madeirinho aqui, né? A beirada da piroca aqui. Não em cima de lado, entendeu? E um pro fundo, ele deve ter voltado a ligação. Liga TR. Entrou. É. Pra direita. Matei fundo. Pode ter um saldo alofre. Sai daí, senhor. Cuidado com a cabeça. E pega aquela cabeça. Tijó, tijó, tijó. Liga TR. Entrou, meu? Passou, passou pra direita lá. Ah, tá ali, tá ali. Tá ali no alofre. Mais um, mais um ali, mais um ali. Mais um. Onde, amores? Boa, time. Boa, que eu paro o time dos homens. Menos pro Tijó. Ponto. Ó. Eu vou. É nóis, é nóis. Só brincando. Cadê minha dupla? Pocotó? Vamos comigo, Pocotó? Rap, rap, rap. Fala as verdades na stream, hein? Machu pra caralho. Vou lançar abaixo aqui. Vou lançar abaixo aqui. Machu pra caralho. Machu pra caralho. Não, não, não entrega posicion. Segue, 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 segue. Siga aí, guia Pocotói. Eu vou comer Liga TR. É, vamos sair daqui, Pocotói. Não, o cara já tá ali, mano. Vai tomar no meu cu, entrou. Eu não banga? Vai, Pocotói. Cavalo. Tem que chegar bangando, mano. Tem um cara na escada aí, cuidado. Vai devagar. Entrou meio, entrou meio. Ah, entrou meio, velho. Entrou dois meio. Não, não entrega posicion. Não entrega posicion. Ah, Bidão. Dois geladeiras. Tem um ligação, tem um geladeira. O cara se escondeu, velho. Que pecado. Eu não consegui sentar o cara, meu Deus. Boa, Bidão. Vou mentir, caralho. Passa pulando, Bidão. Aquele voador. Olha aí, a borboleta. Nem saiu do chão, vagabundo. Tremeu o chão. Posso cair o servidor da volta. Brincadeira, Bidão. O Bidão trollou ali, cara. Olha o Fallen aí, velho. Dizem por aí, além de que o Fallen feijar com o Bidão, mano. O que é isso? A estrutura do site. Eu fui no Bomber, tava no Bomber. Tava no Bomber, tava no Bomber. Tentei dar a volta demais. O Bidão só deixou porque o cara tem SK no Nick. E agora, volta esse dinheiro. Agora eu estou aqui na tristeza. Eu saí comprando, que nem um doente, porque eu não vi. Boa, Tichinha. Compra aí. Vou te acompanhar. Vou me dominar meio aqui. Poxa, fuga. Eu vou seguir aqui o Silvio. Se eu morrer, é isso aí. Eu vou pegar a arma do Bidão. Ah! Faleci, fundo. Caralho, estou errando o pulo. Matei, 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 caralho. Pela, Bidão. Tem mais um aqui, fudeu. Deu, fudeu, vem. Descate de vida. Aí em cima. Fique quietinho, pô. Ah, o que é que não deu? Ah! Onde é isso, onde é isso? Fundo, 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 último. Nossa, matei, matei. Tem dois, tem dois, velho. Tem dois do seu lado, do seu lado. Que tem dois. Ah! Ponto do caralho. Eu, batei um, cara. É, mas tem dois. O que é loucura, bagunça? O Pogotão, ao invés de apertar a TAB, ele está fazendo a conta. Ligação, Tichinha. Ligação, Tichinha. Ligação, Lívia. Liga a tela, liga a tela. Ah, ele passou, eu passei, ele voltou, eu sei. Fica na geladeira. Liga a tela dos ovos. Ele só vira no teto aí, meu jovem. Não, o cara não tem o dobro dessa altura, relaxa. Olha aí. Ele estava ligação. Ligação do teto, velho. Ligação do TR. Eu sei, mano. Ó o barulho, ó o barulho. Ó o barulho, velho. Eu estou ouvindo. Não, tem alguém, algum mic fazendo barulho. O barulho, velho. Era do bombe do jogo, velho. Cinco reais, como ele está lá em cima. Cinco reais. Mano, defuso direto. Defuso direto, você ganha. Cinco reais, como ele está lá em cima. Você não tem defuso, velho. Ele está lá em cima. Você vai ou você morre. Você não tem defuso. Ele está lá em cima. Não dá tempo, não dá tempo. Aperta a TAB, aperta a TAB, aperta a TAB. Aperta a TAB, vai mais rápido. Não dá tempo, não. Aperta a TAB que vai mais rápido. O leite não é, moleque. Você pode correr, não, filha da puta. Que pariu. É um bombe que faz barulho. Faz barulho. Parece barulho de interferência de microfone, velho. Que bagulho escroto, velho. Um animal. Estou atuado, velho. Aperta a TAB. Vai se fuder. Aperta a TAB. Eu levei um. Na hora que eu... Ai, que ruivo. Tem um aí, Tichinha. Que esbuxo. Mete a cara, Tichinha. Só vai. Calma, mano. Mete o louco aí, viado. O cara não está mais aqui. Pega, caia. Pega essa... Nossa. Se eu não ficasse falando, eu tinha ido já. Aí você ficou, tem um, tem um. Vê, é o seguinte. Vamos concentrar agora. Bora, bora, bora. Aperta a game drop uma arma, por gentileza. Ninguém tem. Cadê? Cadê você? Como não, velho? Você está tudo ruim aqui. Obrigado, cocotó. É o anjo. Tem várias granadas aqui agora. Agora ganhou. Rau de ganho. Eu vou lançar na raça lá no bombeiro. Porra, melão. Tem mais um bombeiro. Está em cima, bíblia. Está em cima, cara. Tem um aqui para... Ah, tinha um ali também. 52. Desceu? É onde que ele foi, velho, já. É. O melão está lançando a costa de eles aí. Onde ele está? É B, é B, é B. Tem um B em cima, tem um B em cima. Tem um gaulês. Está só um B, parece que é um B. C4 está em cima. Está aí você, melão. Está aí você, melão. 2, 2 lá. Voltaram, voltaram. Voltaram tudo. Voltaram tudo para A. Voltaram para A. Desceu o bombeiro. Boa, boçanga. Um fundo. Ahn? Tchiu. Tchiu. Tem um reação de uma batata, tá ligado? Não, eu não queria dar o tiro de qualquer jeito ali, velho. É uma ligação TR. Céu. Fundo, eu estou aqui a um para o fã, hein. Fui boa, foi boa, foi boa, foi boa. Ah, senhor. Mais um eco? Dificulidade, minha gente. Faz, faz um eco, faz um eco. Que dificulidade, minha moçada. Ruxa a ligação. Joga a flash para o cima e joga para a smoke. Ruxa a liga TR. Vai, 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 vai. Vou sair abaixo aqui, tipo, um respaldo. Tô mais cego. Hum, tem um B, um, dois B. Mal que fundo. Caralho. Caralho, eu sou muito ruim, mano. Caralho, que telas, hein. Só vi telas. Ai, ai, ai. Meu Deus, estou desfumando. Agora a gente vai ganhar, né? Agora a gente vai ganhar, né? Chegou, chegou. Bora, bora. Vamos para o ganho. Chega de brincadeira. Irmão, como foi usar a Chalocaina? Pergunta para o seu irmão, vagabundo. Vou matar, vou matar, vou matar a Liga TR, mano. Vou matar a Liga TR. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha o First Blood, olha, vai vendo. Compõe comigo no replay. Aí, olha. Ah, tem um cara lá. Ah, tem um cara lá embaixo de Alpen. Tem bombeiro. Ah, morri. O cara é bom, mano. Tem um B também. Não tem bombeiro. Deslocaram aqui. Deslocaram aqui, B. Porra, mina. Está derrubando o seu viado. Ligação TR, último. Ligação TR. Nossa, está de Alp. Caralho. C4 ou não? Ligação TR, de Alp. C4 ou não? Não, cara aí, mano. Ligação TR. Sequadra comigo aqui, não. Sequadra comigo aqui, não. Sequadra comigo. Sequadra comigo aqui, não. Sequadra comigo. Nice. Boa, Silvão. Mais long, hein? Não, Jornal. Não, Jornal. Dropa aí, bidão. Oh, nice. Que boa. Dropa aí, Silvão. Faz uma pra Deus ver, Silvão. Ih, eu só tenho Lufamas. Pode ser? Pode ser salto mesmo aí. Não vai lá, não, vagabundo. Comprei Zeus. Entendi. Já gastou pra quê, seu tonto? Isso aí, mata. Mano, vou ter tempo nem de atirar pra minha cara, enquanto não vai com a Zeus. Tudo aqui, tudo aqui. Nossa. Cara, tudo aqui, tudo lá. Tudo lá, tudo lá. Tudo que é onde? C4B, C4B. Ai, B. Tô pegando negação aqui agora. Ah, queria antes, não morreu. Em cima do vagão do... Do Pava. Tô vindo com as quadras, bê. Não tem segredo. Boa, pô. C4B, mostra onde você tá mesmo. C4B, eu não quero onde tá, velho. Tá na punguinha da casa branca. Vai tomar necadinho, velho. Vai, C4B. Vai, C4B. A gente confia. Eu vi o cara ali. Tá no grão. Você ia matar ali, velho. Ô, velho. Na boa. Na boa. Não precisa se mijar, velho. Pause o último aí pra me mijar rapidão. Pause aí, pause aí. Ah, não. Não tem... É, último. Eu tô fazendo pause aí. Eu tô fazendo pause aí. Tá muito bom, velho. Eu tô fazendo... Tô com ruim de voltar a me mijar, velho. Pô, eu sou ruim, mas eu não sou horrível. Não. Tá voando, tá voando. Tô ruim. Tô fazendo jus ao nick aqui, né, mano? Tô cego. Como você viu onde tava o cara? Eles tinham 4 caras. Eu vou subir abaixo. Vou colocar ligação. Tem um presidente. Pro meio. Caramba, esse cara... Tem dois ali pro... Tem um... Tem um de cima aí. Sanduíche. O fundo. Fundo. É, bombeiro. 98 em dois acertos, velho. Vai tomar no cu. Talvez tenha bombeiro, vida. Tô meio desse fundo aí. Bombeiro. Tem um cara com 2 de vida lá. Afastou demais. Tá, hein. E o outro lá. Vamos lá. Tonsa. Ok. Grifo aí, velho. Não é grifo. Peguei um lá. Que isso. Eu sei que tava com 2 lives só. Cadê a sua direita? Cê tem verde. Ô, Tixi. Eu acho que tá vindo. Mas você tem... Mas você tem um monte aí. Que isso, tumbi, velho? Acabou. Que pistola, rapaz. É... É B, é B. É B, é B. É B, é B. Caramba. É B. É B. Aí, aí. Nossa direita, Tixi. Nossa, o cara tava away, velho. Eu não acredito. O cara caiu. Mano, jogou muito, velho. O cara falava. O cara falava. Como que ele não viu esse cara? Eu achei que tinha acabado. Eu achei que tinha acabado. Eu tava olhando... Mano, eu juro que eu achei que tinha acabado. Eu tava andando olhando pro segundo monitor. Aí, aí. Aí, ó. Aí, ó. Ó o Prata 2 aí. Ó o Prata 2 que eu cair. Nossa, mano. Como que ele não viu o cara ali na direita, velho? Eu tava olhando pro segundo monitor. Eu achei que tinha acabado, velho. Tava com a tela na stream. Eu tô falando. P2, muito obrigado pelo jogo aí. Desculpa ter pesado mais que o Pocotó. Beijo no coração de vocês. Vai sair, velho? Você não vai jogar. Vai jogar no lugar. Dá um e-mail, pô? Dá um e-mail? Não. Dá um e-mail? Eu falei pra você, vida. Aqui não dá. Dá um e-mail. Eu falei pra você, vida. É, mas vambora, velho. Não, não dá não, velho. Beijos. Que boa. Falou, jovens. Coisa linda do pai. Valeu, Belão. Ai, meu Deus. Não, não, vamos arrumir do Shuggy. Preciso, preciso... Acabei de pegar a prata 2. Não vai dar, tá ligado? Prata 2 não tem como. Certo.